Música Começamos aqui a parte 3, o águia observa de perto o território, aquele território que ele adotou e responde algumas perguntas com o máximo de informações possíveis, imaginando com criatividade todas as alternativas para o território adotado. Respondendo as perguntas, conseguimos levantar as necessidades e criar a base para os projetos. Vamos ver quais são essas perguntas. Quando o águia percebe uma necessidade, ele faz 5 perguntas básicas. Primeiro, qual é a necessidade a ser atendido? Ele busca responder com detalhe, ele está perto da situação. Dois, quais as consequências do não atendimento dessa necessidade? Isso é fundamental. E o terceiro, quem são afetados pelo não atendimento? Veja bem que esses são futuros e potenciais parceiros. A quarta pergunta, quais as ações ao alcance do águia? E a quinta pergunta, quais as ações fora do nosso alcance? Que aponta com quem nós vamos negociar? Responda e compartilhe com a rede. Juntos, nós vamos poder entender a necessidade e juntos podemos elaborar o projeto. Todos, na rede águia, através do Facebook, dão sua contribuição com sua experiência e assim cada um encontra sugestões para resolver seus problemas e atender as necessidades semelhantes percebidas em seus territórios. Essa é a dinâmica da rede, que se transforma numa grande ferramenta de interação e mobilização do poder de realização. Com a necessidade percebida e levantada com todos os detalhes, o águia inicia a elaboração do projeto de engenharia organizacional. O foco desse projeto é construir a organização, que é um sistema de processos que vai atender a necessidade percebida. Isso é ensinado e aprendido na escola virtual do Águia, EVA, link 3, que pode ser acessado, como nós já mostramos nas partes anteriores, em www.mobileville.org. Chamamos de forma genérica o detentor da necessidade de CLIER, cliente, que deve ser atendido. A elaboração do projeto é construir uma organização com suas 10 moléculas, que são processos mostrados no desenho a seguir que nós vamos analisar. Chamamos esse desenho de DNA organizacional, aplicável a qualquer organização. Com o DNA, podemos desenhar a estrutura em rede da organização a ser construída. Esse é o DNA organizacional. Na parte central, nós temos a organização básica a ser construída. E na periferia dessa organização, nós temos os ambientes e mercados. Nós vamos tentar analisar esse DNA, que a partir dele, aplicado a cada organização, nós desenhamos a estrutura em rede da organização que vai ser construída para atender à necessidade. E vamos voltar a cada explicação a esse desenho, para que você tenha uma ideia muito nítida do que é o DNA e como ele se aplica às organizações. São sete ambientes e mercados. APO, AIN, CLIER, FINS, MFIN, F, RH e MINF. Vamos analisar esses ambientes no desenho da página 22. Mostramos aqui todos os ambientes do DNA organizacional. O APO, o AIN, o FINS, o MFIN, o FARH, o MINF e o CLIER. E podemos antecipar os nomes, que depois nós vamos estudar. O CLIER é cliente, detentor da necessidade. O APO é o ambiente de poder. E nós vamos aprofundar, mas nesse ambiente de poder, nós temos os investidores, os empreendedores e as leis que regem a organização. O AI é um ambiente de informação. Grande parte desse ambiente é a internet, com acesso livre. FINS é fonte de insumo, que vai ser processado pela organização. O MFIN é o mercado financeiro. O FRH, fonte de recursos humanos. E o MINF, mercado de infraestrutura. E voltamos aqui. Como vimos, são sete ambientes e mercados, que já foram apresentados, que influenciam na existência da organização a ser construída. Aplicando o conceito de DNA, você constrói a organização que vai atender a necessidade. Vamos sempre consultar o módulo 22, que facilitará o entendimento de cada uma das moléculas, suas informações genéticas, que são aquelas adaptáveis a cada organização, e as relações. Tudo inicia com o APO, que é o ambiente de poder, com os empreendedores que querem atender a necessidade, com os investidores, que são aqueles que investem todas as entradas da organização a ser construída, e as leis que regem a existência da organização. O APO é responsável pelas orientações para o funcionamento da organização. Isso está bem mostrado. Aqui, o APO, que tem um papel importante como o ambiente regulador e orientador da organização a ser construído. O APO indica o gestor, que será o responsável pela elaboração e gerenciamento do projeto, e possível gestor da organização que vai ser construída, que corresponde, esse projeto, à construção de 10 moléculas do DNA, cada uma com sua informação genética, que é aquela que é relacionada com a organização a ser construída. Construir moléculas, que são processos, é definir procedimentos, recursos e pessoas, que serão avaliadas sempre por tempo, custo e a qualidade. Aqui, nós temos o cronograma do projeto. Vemos o APO, que indicou o gestor, que vai elaborar e gerenciar o projeto, e os 10 processos e moléculas sendo construídas, e nós vamos colocar tempo e custo para que esse projeto seja delineado, seja estabelecido. GES, gestão, é a molécula responsável pelo gerenciamento da organização, composta de planejamento, organização, direção, controle, coordenação, comunicação. Relaciona-se com o ambiente de poder, o APO. Todas as moléculas da organização têm subordinação da molécula GES. Outra molécula é o MAR, marketing. Molécula é responsável pelo conhecimento de todos os sete ambientes que afetam a vida da organização, seus riscos e oportunidades. É responsável também pelas propostas de estratégias e produtos em função do conhecimento e pelo encaminhamento para GES para aprovação. E, por fim, pela promoção e divulgação e venda após a possível aprovação. LEG, legalidade. Molécula é responsável pela legalização da organização, se necessário, sempre com a orientação de um contador, operando a contabilidade, atendendo às exigências fiscais com seu plano de contas e suas informações contábeis. Legalidade é responsável pelo cumprimento das leis que regem a organização, orientada por um advogado. INF, informação. É a quarta molécula estratégica, molécula responsável pela captação de informações do AIM, que é o ambiente de informação, e de todas as outras moléculas. É responsável também por registrar em um banco de dados essas informações, processar, disponibilizar informações para todos. Essa molécula se articula com os átomos de informação de cada uma das dez moléculas. ENS, insumos. Insumos. É a molécula responsável por captar insumos de fins, fonte de insumo. É a primeira da atividade fim. Insumo é tudo o que incorpora no produto, que pode ser um bem ou um serviço. Para serviços, os insumos são pessoas e ingredientes. Para os bens, o insumo é matéria-prima dos bens. TRÁ, transformação de insumos em produtos. É a molécula responsável pelo recebimento dos insumos de INS e pela transformação em produtos. Para serviços, é produzido um plano de serviço, integrando pessoas e ingredientes. E para os bens, é a produção do bem. É uma atividade fabril, é uma fábrica. PRÓ-produto. É a terceira molécula da atividade fim do DNA e será responsável por desenhar mais um processo da organização a ser construída. É uma molécula responsável pelo atendimento da necessidade percebida e levantada com o produto. E pode ser realizar o serviço ou entregar um bem. Entregues ao CLI, cliente. Essa molécula realiza o faturamento, atestando o atendimento e encaminhamento para finanças. Mesmo que seja gratuito, mas é um documento para contabilizar esse atendimento. Infra-infraestrutura. É a primeira molécula MEIU. É uma molécula responsável pelo atendimento de todas as solicitações de infraestrutura de todas as moléculas da organização, captando serviços, materiais e equipamentos do mercado de infraestrutura. REH, recursos humanos. É a segunda molécula MEIU. É a molécula responsável pelo atendimento de todas as solicitações relacionadas com os seres humanos de todos os processos. Essa molécula capta pessoas e serviços relacionados da fonte de recursos humanos. FIM, finanças. É a terceira MEIU. É a molécula responsável pelo recebimento das notas de faturamento, de compra e atendimentos, com base nas informações. Além disso, paga, recebe e aplica recursos financeiros numa relação com o mercado financeiro. E aqui terminamos a parte 3 da estratégia do Rotary Club Rio Cumprido.